Neste vídeo, vamos calcular a área do círculo de uma forma muito simples. Temos aqui o nosso círculo, cujo o raio mede 5,5 centímetros. A sua área será calculada a partir da seguinte fórmula. A área do círculo é igual a π que multiplica raio ao quadrado. O nosso π é uma constante que corresponde a 3,14. Vamos pegar este valor e aplicar aqui no lugar do π. Teremos então a área igual a 3,14 que é a nossa constante que multiplica. O nosso raio é 5,5 centímetros, tudo isso elevado a 2. A nossa área será igual a que vamos fazer a multiplicação. Primeiramente aqui, vamos manter 3,14 multiplicando. O 5,5 ao quadrado é a mesma coisa fazer 5,5 que multiplica 5,5. A solução disso aqui será igual a 30,25 centímetro ao quadrado. Porque centímetro elevado a 2 é centímetro elevado a 2. Não muda nada. Ficaremos então com a área igual a 3,14 que multiplica 30,25. É muito simples. A solução disso será igual a 94,98 centímetros ao quadrado. Acabamos calculando então a área do nosso círculo. Agora, o perímetro como fica? O perímetro do círculo também tem a sua fórmula. É assim, perímetro igual a π que multiplica o diâmetro. Agora, o diâmetro é raio mais raio. Vamos fazer assim. No lugar do diâmetro, vamos escrever 2 raio, porque é raio mais raio. Teremos então π que multiplica 2 raio. Então, isso quer dizer que o nosso perímetro será igual... O valor de π é 3,14, que multiplica o 2, que multiplica o valor do raio, que é 5,5. A nossa solução aqui será igual a 34,54. 34,54 centímetros. Então, o que nós calculamos agora é o valor do perímetro. E o que temos por cima é o valor da área do nosso círculo. Um grande abraço, fique na paz. Não esqueça de deixar um gosto nesse vídeo. E vamos para a próxima figura geométrica. No próximo vídeo.